Oiê! Que bom estar de volta aqui com vocês para mais uma receita da nossa série Receitas Criativas com Carne Moída, para ajudar aí você em casa a tornar o seu dia a dia mais diversificado e criativo. Hoje nós vamos fazer um escondidinho de carne. O escondidinho de carne é o nome que a gente dá aqui no Brasil, mas é um prato que veio lá da Irlanda com os pastores de cordeiro que chamava Chapet's Pie. Chapet's é o pastor de cordeiro e Pie é torta, então era a torta do pastor, porque eles tinham a carne e faziam esse prato que a gente chama aqui de escondidinho. E também tem o cottage pie. Quando você não tinha carne de cordeiro, você usaria carne de boi e muda o nome, passa a ser cottage pie. Então vamos lá para o nosso escondidinho metido à besta? A primeira coisa que a gente vai fazer, então, é cozinhar as batatas. Eu estou cozinhando elas aqui com casca e tudo, porque eu aprendi que quando você deixa a casca, você concentra mais o amido da batata e, portanto, deixa ela mais saborosa. Bom, agora nós vamos, então, começar a nossa carne. Nós temos aqui um pouquinho mais de meio quilo de acém, cebola picadinha, cenoura picadinha, só para dar sabor. Tem aqui uma folhinha de louro também. E nós vamos, então, começar colocando essa cenoura e essa cebola no fogo. A gente começa, então, na panela, colocando um fio de azeite para suar a nossa cebola. Depois, gente, a gente acrescenta a cenoura. Aqui eu tenho duas cenouras, tá? Gente, agora eu vou tirar essa cenoura daqui e vou fazer a carne. E quando eu estiver fazendo a carne, vocês vão entender por que eu estou fazendo os dois separados. Porque aí é o pulo do gato, que é o jeito britânico de fazer a cottage pie. Agora eu vou colocar um pouquinho de azeite. Gente, vocês estão vendo que a carne ficou soltinha e já começou a grudar embaixo. A gente coloquei uma folha de louro, tá? Ó, já começou a grudar embaixo e é exatamente isso que a gente quer. Nesse ponto aqui, a gente vai dar uma temperada nela. Vamos colocar um pouquinho de pimenta do reino. Aí a gente vai devolver aqui para o pote as nossas cenouras, cebola. E agora vem o pulo do gato, a farinha de trigo. Outra coisa que os britânicos usam é molho inglês. Olha, olha o barulhinho ali, ó. Soltando a nossa carninha com a farinha. Agora, gente, se você tiver aí em casa, caldo de carne. Senão, simplesmente, você pode colocar água quente, porque tem bastante sedimento aqui, ó. Vamos colocar, então, na nossa forma. Gente, ó, agora se descasca ela. Essa é uma das maneiras de descascar. Tá quente, pode esperar esfriar um pouquinho. Olha, gente, eu já liguei meu forno a 180. Não tem que se preocupar muito, porque já tá tudo cozido, né? Na realidade, você só vai grelhar o queijo. Gente, a batata, você vai tratar ela como você faria um purê de batata aí em casa. Normal, você coloca manteiga. Eu coloquei manteiga aqui. Sal, um pouquinho de pimenta do reino para ficar bem gostosa. Normalmente, quando eu coloco ela na panela, eu coloco um pouquinho de leite também. E se você quiser mais sabor ainda, você pode colocar creme de leite fresco. Aí fica de fim. Gente, agora que aqui tá aqui a nossa carne, nós vamos colocar o nosso purê de batata. Gente, agora eu tô ralando um pouquinho de queijo prato, que obviamente podia ser mussarela, que obviamente, na Grã-Bretanha, vai ser cheddar cheese, que é um queijo muito mais saboroso, muito mais curtido, que pra nós é pouco acessível pelo preço. Gente, um bocadinho de parmesão, só pra fazer a fina, tá? Pronto, agora a gente vai colocar no forno uma refeição completa, carboidrato e proteína, super saboroso, tudo no mesmo prato. Gente, tá aqui a nossa torta, a nossa cottage pie ou o nosso escondidinho de carne. Por cima eu coloquei alguns tomilhozinhos, porque tá na minha horta e, gente, cheira muito gostoso, né? Gente, aproveita que você ficou até aqui, até o final, dá um like aqui no nosso vídeo, deixa um comentário, ajuda a gente pra gente poder continuar trabalhando, segue a gente, põe o sininho pra receber nossas receitas. Nós colocamos duas receitas por semana, uma na quinta e no domingo. Eu te espero lá, tá? Tchau, tchau.